Estamos aqui ao vivo para a segunda parte da live com a prefeita Faberich da Cidade de Cristal que está fazendo um trabalho que é um exemplo para o Brasil e para o mundo. Eu acabei de editar a primeira parte, eu peço a vocês que estão assistindo, que estão percebendo a relevância de uma temática como essa, se comprometam a chamar pelo menos cinco pessoas da sua família, da sua rede de amizades, porque esse tema aqui, ele interessa a humanidade inteira, ele interessa a todas as pessoas. Então, quanto mais pessoas acessando isso aqui, mais possibilidades nós temos de promover saúde. E lembrar que essa coisa da Covid-19 vai passar. E outras pandemias vão voltar. E se você tiver a consciência de se cuidar, de se prevenir, essa consciência do cuidado primário com a saúde, como ela vem falando, e esse trabalho lindo que ela vem desenvolvendo, nós poderemos sim construir uma humanidade melhor. Essa lógica, essa loucura, essa corrida para vacina, a gente sabe que as vacinas têm inúmeras limitações, inúmeros efeitos colaterais, e elas não educam as pessoas, né? Elas não educam as pessoas, tá? Então, a vitamina D3, sim, seria a vacina mundialmente, né? Que nós deveríamos estar mundialmente sendo propósito dos grandes gestores públicos. Se a gente estivesse aproveitando essa onda da Covid-19 para levar a vitamina D3 para o mundo, viu, Fábio? Eu estava falando aqui antes de você entrar. Se nós tivéssemos o grande aprendizado, um trabalho como esse teu, ele vai terminar inspirando muitas pessoas. O trabalho do Dr. Cícero Coimbra, esse trabalho que a gente vem fazendo aqui também, divulgando a saúde preventiva, né? Você imagina se nós estivéssemos, ao invés de estarmos nessa onda, dessa loucura da busca por uma vacina, nós estivéssemos exatamente buscando imunizar a população mundial inteiramente com vitamina D3. O impacto que isso teria, não só na prevenção de futuras pandemias, mas na prevenção do autismo. O autismo está virando uma epidemia, gente, né? O Dr. Cícero Coimbra trouxe dados assustadores sobre o autismo, né? Sobre a esclerose múltipla, sobre o lúpus extrematroso, ou seja, o câncer, o diabetes, entendeu? Então, não é só a imunidade alta proporcionada pela vitamina D3, ela só, não só nos previne dos vírus, né? Mas nos previne de inúmeras doenças. Ela traz para o corpo a condição natural de autodefesa, que a humanidade está perdida, né? 10 pessoas estão com a imunidade baixa, né, Fábio? Nós temos muitos críticos dessa teoria e é importante que a gente deixe muito claro. Nós não estamos falando de que estamos fazendo uma vacinação, uma... tu até usou uma palavra aí, uma imunização. Nós estamos melhorando a imunidade das pessoas. Sim, sim, a imunidade é natural, né? Natural, a imunidade é natural. Na verdade, se a gente parar para pensar, nós temos, assim, nós temos que responder, o nosso corpo tem que responder a tudo, a tudo. Não só a cândida, a infecção de garganta, a conjuntivite e ao Covid agora. Quando a gente faz algo para melhorar a nossa imunidade, a nossa cadeia imunitária, a nossa cadeia imunológica, a gente joga as nossas células de defesa para cima, a gente dá um up. É isso que a vitamina D faz. É isso que nós estamos... Em momento algum, nós estamos tratando o Covid. É importante que fique claro isso. Nós não estamos oferecendo um tratamento para a Covid e nós não estamos oferecendo vacina. Nós estamos oferecendo... Meu marido está saindo aqui e me fez uma fusquinha, eu tive que fazer outra para ele. Nós não estamos oferecendo tratamento e nem vacina. Nós estamos oferecendo algo que é para a vida das pessoas ser melhor em vários sentidos e que vai fazer com que, nesse momento de pandemia, de tristeza, ela vá nos tornar mais felizes, com a imunidade melhor, com uma energia melhor, que vai fazer com que todo mundo reaja melhor. Eu tenho dito isso. Se tu olhou a minha live, tu deve ter visto eu dizer, porque eu tenho repetido isso sempre. O que a gente quer fazer com as pessoas aqui de cristal é dar alguma coisa. Porque elas só estão ouvindo falar de morte, elas estão todas tristes. E depois eu quero te convidar para nós falar um pouco dos jovens, Wallace. Porque eu sou mãe de dois jovens que foram criados para ganhar o mundo. E eles estão os dois em casa sofrendo, sabe? Então, assim, eu tenho muita vontade de conversar com outras mães, porque nós temos... Aqui no município nós já tivemos três suicídios, três tentativas de suicídio com jovens. Jovens ótimos, crianças bacanérrimos, né? Mas, então, o que nós estamos oferecendo? Enquanto todo mundo está falando de morte, falando que não tem saída, que não tem o que fazer, fica em casa, fecha teu negócio, não paga mais tuas contas. A tua empresa que tu lutou tanto, agora tu tem que fechar. E tem que fechar, porque aqui no Rio Grande do Sul nós temos um esquema de bandeiras. Então, a gente faz um bloqueio para não ter hospitalização, porque a gente não quer que os nossos pacientes hospitalizem, mas também porque se nós sairmos da bandeira laranja, a gente fica na bandeira vermelha e o comércio acaba que tem que fechar em alguns horários. Até semana passada tinha que fechar. E aí a gente percebe que tudo é processo de adoecimento. Quando eu não consigo pagar minha conta, eu estou adoecendo. E aí eu fico com a minha imunidade mais baixa. Então, o que nós estamos fazendo aqui no Cristal? Nós estamos dando alguma coisa que vai te fortalecer e que se tu tiver melhor, tu vai conseguir reagir com a doença melhor. E se a gente conseguir reagir melhor à doença, isso é um ganho para todo mundo. Mas se ainda assim eu precisar ir para o hospital, tu vai conseguir reagir melhor a tudo aquilo de risco que o hospital vai te trazer. Mas se ainda assim tu não der e tu precisar ir para a UTI, nós temos uma paciente numa UTI que ela teve uma outra patologia e foi para a UTI. Ela está com a imunidade melhor para infecções oportunistas que puderem vir de uma UTI, que a gente sabe que tem. Mas se ainda assim a gente morrer, mesmo que seja por Covid, nós vamos morrer com a certeza que a gente não ficou parado, que a gente ficou fazendo alguma coisa, sabe? E isso me dá muita tranquilidade, porque não dá nada, não oferecia nada. É a sensação de estar fazendo o seu melhor, não é? Exatamente. E entregando o corpo exatamente aquilo que você falou. Não é uma vacina, você está restaurando a imunidade natural, a inteligência natural do seu próprio corpo e se defender, na verdade. Olha só, eu penso que nós precisamos falar de doses, não é? Isso. Mas eu queria antes falar dos jovens. O doutor Coimbra tem uma preocupação que é a mesma minha. Nós estamos aqui, nós vamos suplementar com muita força os jovens e as crianças. Porque nós já temos dados do Ministério da Saúde que, com a liberação de algumas atividades, os jovens começaram a adoecer mais. E tem já publicações sobre isso. Por quê? Porque eles ficaram trancados dentro de casa, sem tomar sol, só no celular, no quartinho escuro, jogando. Ou os meninos jogando, ou agorizada na internet, tendo aula no computador. Então, isso coloca os nossos jovens numa condição de menos taxa de vitamina D ainda. Porque o sol... Por que a vitamina D é um hormônio? Porque ela é sintetizada pelo nosso corpo na medida que a gente toma sol. É por isso. Nós chamamos de vitamina D por um erro. Porque nós não podíamos deixar essa taxa baixa na medida que ele é um hormônio. A mesma coisa seria de que, sabendo que temos o hormônio da tireoide, que é importantíssimo para o nosso metabolismo, ele não ser colocado aos níveis normais, tanto para mais quanto para menos, porque ele é uma vitamina. É a mesma coisa, só que é o contrário. Não sei se eu me fiz entender. Aqui nós dissemos que a vitamina D é uma vitamina, mas, na verdade, como ela é sintetizada no nosso corpo, tranquilamente ela deveria ser conceituada como um hormônio. Mas, prioritariamente, esse jovem sai mais fragilizado. Porque nós estamos com os nossos jovens deprimidos, o que diminui mais ainda a imunidade deles. Se fosse o doutor Cícero falando, ele falaria assim, eles estão deprimidos porque estão com menos taxa de vitamina D, porque eles estavam sempre na rua e agora eles estão só em casa. Então, também faz sentido, né? E, olha só, como eu falei antes, o meu filho está com 76 de vitamina D. Mas eu tive que medicar ele porque ele estava choroso, ele estava com cefaleia recorrente, e ele estava, inclusive, com sangramento nasal, coisa que ele nunca teve. Meu filho, o que tu tem? Mãe, mãe, eu não aguento mais, eu preciso jogar bola. O que o meu filho estudava muito, muito, ele estava no primeiro ano do ensino de uma escola técnica federal, assim, super a mil com aquela novidade, namorado, ele tem 16 anos, ele fez 16 anos agora, algumas semanas, ele, bah, bonitão, gatão, bah, heterotópico, que nem o pessoal brinca e tal, cheio de gatinha, parou tudo. E mais, ele é filho da prefeita, coitado, ele ainda não pode nem descumprir nada, porque ele é visado. Eu sempre digo, Alice, só tem uma coisa pior do que ser filho da prefeita, é ser filho do pastor, porque aí é mais visado ainda pelos membros da igreja. Numa cidade pequena, de ser filho da prefeita é um problema, todo mundo te reconhece. E, além disso tudo, meu filho era um atleta, ele jogava punhobol, o capitão do time dele, ele foi campeão, não sei do que, do futebol, zagueirão, todo mundo convidando ele para jogar. Vocês imaginem os nossos filhos, tristes assim, a minha filha que estava na universidade, no diretório acadêmico, no laboratório, a mil, voltou para casa, está em casa, sabe? E aí a gente vê, se nós olharmos nos stories, se nós olharmos no Facebook, no Instagram, os jovens estão gritando, eles estão dizendo, olha como eu me sinto feia, olha como eu estou mal, olha como eu estou, sabe? Quatro, assim, coisas impressionantes, sinais visíveis de que nós temos que intervir. E a vitamina D é uma ótima opção, pai, se vocês estão me ouvindo, é uma ótima opção de fazer com que o teu filho fique melhor. Se voltar às aulas, não manda teu filho para a escola sem estar com a taxa de vitamina D boa. E para falar de dose, eu sempre digo o seguinte, a dose... Ô, Fábio, é só um adendo aí, tem uma pessoa perguntando para a criança, a recomendação do doutor Cícero é de 200 unidades por peso, acima de 50 quilos, é que é 10 mil unidades, tá? Para a criança, a dose normal, até ela ficar com 50 quilos, é 200 Ui por quilo. Então, tem que fazer o cálculo ali. Mas é importante dizer que se nós... Por que tem que ter a dose de ataque? Porque a dose de ataque, ela é para dar um up na taxa de vitamina D. E com isso, colocar para cima a nossa imunidade. Mas nem eu e nem o Wallace somos médicos. Então, nós não estamos dizendo, prescrevendo isso para vocês. Não. Para todo mundo que me pergunta de vitamina D, eu direciono ao protocolo Coimbra. Eu direciono ao canal do doutor Coimbra. Mas o que nós estamos falando são as orientações dadas pela equipe dele. Sim, sim. Que é 200 Ui por quilo. Sim. Para a criança, com menos de 50 quilos. E quem está entre 50 a 80 quilos, uma dose de 10.000 Ui. Aqui, Wallace, a gente já está dando, já está caminhando, nós já estamos ajustando as doses. Para quem está entre os 80 a 100 quilos, nós vamos dar 15.000 Ui. Porque a gente já sabe que é baixo. Porque a taxa de vitamina D fica baixa com 10.000 Ui. se você tem mais de 80 quilos, por exemplo. E se você tem de 100 para cima, nós vamos dar 20.000 Ui todos os dias para as pessoas. Por quê? Porque a vitamina D, ela foge. A maneira mais fácil de explicar para as pessoas é que ela foge para a gordura. E aí, só vai realmente melhorar a taxa. A taxa sanguínea, o nível sanguíneo, quando a pessoa já está com toda a sua gordurinha cheinha de vitamina D. É mais ou menos isso, bem simples para as pessoas entenderem. Então, quem é mais gordinho, vai ter um pouquinho mais de trabalho para equilibrar o nível de vitamina D. Mas a recomendação que eu tenho dito para todo mundo, faz um teste e puxa a tua vitamina D para cima. Arruma um médico que consiga entender isso. Diz para ele, doutor, eu não quero ficar no 40. Doutor, eu não quero ficar no 50. Doutor, eu quero ficar em 70. Me ajuda. E uma coisa que nós percebemos aqui é que as pessoas, quando recebem uma dose mais alta, quando estão melhorando, principalmente quando tinham uma taxa muito baixa de vitamina D, elas têm cefaleia. Cefaleia. Isso é uma observação nossa aqui. Inexplicavelmente, algumas pessoas apresentam uma cefaleia que é uma cefaleia latejante que não é da enxaqueca. Aquela cefaleia normal, que é sempre localizada da enxaqueca, enfim, principalmente mais aqui, frontal. Essa cefaleia é uma cefaleia, parece que dentro da cabeça, que ela lateja e ela sempre melhora com algumas horas. E aí as pessoas dizem, ah, eu vou parar de tomar porque a vitamina D é quem está me dando isso. Não, não é a vitamina D, mas é porque o teu metabolismo está mudando. Tanto que tem algumas pessoas que referem diarreia. Porque o teu metabolismo está mudando, ele está ficando mais acelerado. Eu só quero garantir a todas as pessoas que nós temos mais de 10% da população do cristal já tomou 600 mil e de vitamina D. E nós não tivemos nenhum problema. Nenhum problema. Ao contrário, as pessoas referem uma grande melhora do seu jeito de olhar. E eu digo assim, as pessoas estão felizes porque estão recebendo a vitamina D. A taxa de adesão, ela não é de 100%, eu não posso mentir, mas ela é de uns 90, 89, mais de 85, com toda certeza, porque a gente já entregou e as pessoas já tiveram que buscar e nós levamos para as pessoas e nós temos 100% de agente comunitário de saúde. Porque o agente comunitário de saúde, o Wallace, quando ele quer fazer a diferença, ele é o cara. Ele é o cara. Porque ele entra na casa da pessoa. Ele conhece o hábito de vida da pessoa. E se ele é acreditado, se aquela pessoa acredita nele, ele consegue mudar a vida daquela pessoa. Para tudo, assim. Tanto para as questões educacionais, a questão do alcoolismo, a questão, todos os problemas sociais e principalmente os de saúde, que é a principal tarefa dele. Então, nós, para os doentes crônicos, nós mandamos a vitamina D através do agente comunitário de saúde para a pessoa tomar. e aí, claro, nós temos, assim, fulano de tal passou mal. Esse senhor mesmo que passou mal. Mãe, eu vou investigar. Ele tomou vitamina D? Ele estava tomando vitamina D? O que foi que aconteceu com ele? Eu quero explicações da minha atenção primária. Porque ele não poderia, não poderia. Ele deve ter dado alguns sinais de que ele iria descompensar. Por isso que nós vamos voltar à nossa primeira frase, à nossa primeira fala. Atenção primária de saúde tem que monitorar, cuidar, acompanhar e fazer de tudo para não ir para o hospital. Porque o sistema de saúde do Brasil, ele é focado na doença, no processo de adoecimento. Então, eu opero porque eu tenho pessoas doentes e eu não culpo, não estou achando culpados. Isso faz parte do processo. Porque o hospital vive de pessoas doentes, senão ele não precisaria existir. O cirurgião, ele precisa operar. Senão ele não precisaria existir. Não é mesmo? O que a gente precisa mudar? É essa vocação para cuidar da doença. Nós precisamos trabalhar saúde. E é claro que existem muitas forças econômicas que nos puxam para cima da doença. Porque aqui é exame, aqui é medicamento e os próprios hospitais. E aí o próprio financiamento do Ministério da Saúde, ele é voltado para tratar da doença. Se nós pararmos para pensar, um paciente numa clínica de hemodiálise, ele é um alto custo, tanto que é chamado de alta complexidade, porque ele é alto custo. Se nós olharmos um paciente, se for cuidado na atenção primária, pensa bem, gente. Um paciente na atenção primária, ele não é para ficar diabético. Se tu olhar o paciente que está na hemodiálise, sei lá, eu não tenho ideia, vou chutar, mas deve ser mais de 50% vem da diabetes. E os outros 50% devem ser da hipertensão, que são duas doenças que nós temos que manter equilibrados os pacientes no postinho de saúde, na ESF, na atenção primária de saúde. Quando é que a pessoa é um alto custo cardíaco, um alto custo de neurologia, um alto custo, ela teve um AVC, ela tem um alto custo porque tem a UTI, tem o transporte, mas ela vai ter a fisioterapia quando ela der alta, ela vai ter todos os medicamentos, e isso é custo, mas nós temos verdadeiramente que investir na saúde. Que bom se todos os gestores de saúde conseguissem entender isso, mas o nosso financiamento no Brasil está errado, viu? É muito desafiador para um prefeito manter a atenção primária porque a gente não tem financiamento verdadeiro para isso. Aliás, o nosso sistema único de saúde é maravilhoso, ele é teórico, a legislação é top, um orgulho para o Brasil, mas ela é subfinanciada, então fica todo mundo fazendo de conta que está cumprindo esse serviço único de saúde, o que, na verdade, é brincadeira, a gente fica ali. Tem um aspecto que eu gostaria de ressaltar também do agente de saúde e dessa questão da atenção primária que é esse aspecto do cuidado, né? Então, hoje se mostra que os pacientes, quando eles se sentem bem cuidados e confiam no médico ou no enfermeiro, enfim, um profissional, isso já impacta o seu sistema imune, né? Então, esse trabalho que você está fazendo aí, ele tem dois aspectos, tem um aspecto, digamos, científico, técnico, você está trazendo para as pessoas a possibilidade de elas restaurarem a sua capacidade do seu sistema imune, mas você está trazendo também cuidado, você está trazendo afeto, você está fazendo com que as pessoas se sintam importantes e isso faz uma diferença também extraordinária, né? Então, eu gostaria de ressaltar isso porque, na verdade, nós não temos, toda lógica é remédio, 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 esquece que, na verdade, nós somos seres humanos, né? E esse aspecto afetivo do cuidado, de se sentir importante, ele talvez tenha um nível de importância gigantesca comparado a tudo isso que está se fazendo, né? Eu quero, eu tenho uma pessoa que colocou aqui, prefeita abençoada e abençoadora, só Deus irá recompensar. Eu quero falar o seguinte, assim, quando tu te coloca na mão de Deus para ser resposta de oração, porque é isso que o enfermeiro é, sabe? Eu sou enfermeira, então, eu vejo Deus nos usar o tempo todo para ser resposta de oração. Aí tu tem alguém doente que tem alguém orando por ele e a pessoa diz, ah, o Senhor ajuda para que não sei o que, para que a cirurgia possa sair, enfim. Então, quem está à disposição do Senhor, quem está à disposição de Deus, Deus usa o tempo todo, o tempo todo. E eu poderia, sim, falar de muitas as vezes que eu me senti usada, abençoada por boas ideias, por uma ligação que eu fiz que eu nem achei que tinha feito tanta diferença, para conseguir leito para uma situação mais difícil. Deus precisa de pessoas para ele poder responder as orações de outras e fazer os milagres. E eu sou muito feliz com a minha profissão, porque a minha profissão é uma profissão que ela não é mercenária, é uma profissão que em algum momento a gente já decidiu que ia trabalhar muito e nós já sabemos quanto que vamos ganhar, porque nós não temos nem piso na nossa profissão. Então, é uma profissão que vem para ajudar, contribuir verdadeiramente. E eu penso que realmente a área da saúde você tem que estar com muita sintonia, porque às vezes você é a única pessoa e agora em épocas de Covid, Wallace, a última pessoa que alguém vai ver mesmo vai ser um profissional de saúde. Porque tu imagina o medo de alguém que está sendo entubado, que a pessoa diz, olha, eu estou te entubando para preservar teu estado respiratório e o medo que essa pessoa adormece sabendo que talvez ela não acorde. E é incrível isso, porque a última pessoa que tu toca normalmente é um profissional de enfermagem técnica ou enfermeiro. e eu cansei de ver as pessoas entrarem na minha unidade de saúde falando e eu tenho que sair e dizer para o familiar que ele teve um infarto fulminante. Se todos os prefeitos, se todos os gestores tivessem ideia da finitude da vida, nós não somos absolutamente nada. E acho que a pandemia nos prova isso. A saúde é o que temos de mais importante. É a política pública mais importante que temos. Porque o mais importante são as pessoas. Não adianta. E agora talvez a gente consiga evoluir um pouquinho nisso. Eu andei perguntando, eu andei olhando o que que tu fala, né? Antes de poder sentar aqui contigo para falar. E quero te dizer que eu acredito muito, assim, na energia do nosso corpo, na força que nós colocamos e emanamos no nosso corpo e vejo claramente quantas vezes nos boicotamos, criando uma energia contra nós mesmos. E eu agradeço a Deus pela amizade que nós vamos começar a ter. Com certeza. Fico feliz de estar podendo contribuir para divulgar um trabalho tão especial. Já tenho no doutor Cícero essa referência, tenho propus contribuir. Isso faz parte da nossa missão, não é, Fábia? Fazer o bem eu acho que é talvez algo que nós possamos levar para todas as pessoas. Eu costumo dizer para as pessoas assim, olha, coloque assim como uma meta de você deixar o mundo melhor quando você sair daqui, porque isso faz toda a diferença. E a gente também se sente muito bem. Fazer o bem é uma coisa que nos faz muito bem. Você está querendo ser feliz então se doe mais, contribua mais para o mundo melhor que isso vai fazer um bem medonho. Isso cientificamente está comprovado. Eu gostaria só de responder aqui a Marta que ela diz o seguinte, as doses fisiológicas diárias de vitamina D não faz parte do tratamento do protocolo Coimbra. O protocolo Coimbra é usado para tratamento de doenças autoimunes. Só que o doutor Cícero Coimbra recomenda 10 mil unidades diárias como uma forma de você estar exatamente recompondo em função das pessoas não tomarem sol. Então é uma forma de você estar restaurando naturalmente no dia a dia. É como se é uma medicina preventiva, independente de você ter uma doença autoimune. Eu não tenho doença nenhuma e eu tomo 10 mil unidades de vitamina D3. Eu quero explicar, acho que é importante a gente falar sobre isso. O protocolo Coimbra, na verdade, foi dado pelos pacientes do doutor Coimbra, que são pacientes de doenças autoimunes e que são tratados com doses muito mais altas que... Muito mais altas, super dosais. 600 mil e eles têm um outro tratamento. Isso é o protocolo Coimbra. Com a de vendo da COVID, nós criamos um outro protocolo Coimbra, porque o protocolo Coimbra foi dado pelos pacientes. Nós criamos o protocolo Coimbra B, que é o nosso protocolo de melhoria da imunidade, que eram as doses que o doutor Cícero já administrava para os familiares dos seus pacientes, na medida que tinha que melhorar a imunidade deles, que é essa dose básica aí de rasa de 10 mil e de 600 mil e para dar um up em função do COVID agora. Mas sim, ela está certa, o protocolo Coimbra trata com doses muito mais altas pacientes de doença autoimune. O protocolo Coimbra original é o protocolo Coimbra que cuida das doenças autoimunes. Mas, eu penso que, para mim, no nosso dia a dia, nós estamos falando do protocolo Coimbra, porque é do doutor Coimbra. E isso tudo vem desse estudo que hoje já é do mundo, porque ele é um cientista internacional que estuda vitamina D, a maior autoridade mundial disso, de que, então, sim, nós estamos agora melhorando a imunidade das pessoas com base naquilo que temos de orientação do doutor Coimbra. Então, para mim, vamos fazer de conta que é o protocolo Coimbra B. É. Dois. Não sei. É porque, na verdade, quando eu entrevistei o doutor Cisse em 2014, ele já falava disso, dessa necessidade, como há uma deficiência muito grande, de 10 pessoas, 9 têm deficiência de vitamina D3, essa dose diária de vitamina de 10 mil é para uma pessoa que não tem uma doença autoimune necessariamente, né? É preventiva para você trazer, ou seja, para você buscar esse equilíbrio, né? E tem uma outra pessoa falando aqui sobre a questão dos rins. Então, você pode procurar uma pessoa ligada ao protocolo Coimbra. É possível você ter altas dosagens. Eu estou falando isso porque, como eu entrevistei vários médicos, eu estou falando aqui das minhas entrevistas do próprio doutor Cis, que eu já entrevistei várias vezes. Então, você pode utilizar altas dosagens com cuidados adequados, né? E não ter problemas em relação aos rins. Agora, procura um médico para te orientar nessas dosagens, nessa orientação. Tem uma quantidade de água que você tem que tomar, você tem que estar fazendo os exames para estar medindo as suas taxas e adequar, entendeu? Então, você pode sim tomar altas dosagens e ter os seus rins protegidos sim, isso é possível. Teve uma pessoa que perguntou se precisa fazer o exame para começar a tomar. Olha só, eu sempre digo que o ideal é fazer o exame para você ter uma ideia, para você poder fazer o ajuste, enfim, mas nós aqui não testamos toda a população, vou falar da nossa experiência. Nós começamos a entregar porque sabemos que a taxa média da nossa população é menos de 20, porque há muito tempo já vínhamos acompanhando isso. então assim, a minha secretária estava com 18, né? Nós temos pessoas assim, que tomaram um mês de vitamina D e estavam testando 22, 26, depois de tomar um mês de 10 mil e imagina quanto não estava essa vitamina. Então, sim, se tu quiser tomar sem fazer o exame, tu já pode começar a tomar. Em tese, não precisaria de receita, porque tu pode ir numa farmácia de manipulação, ela não tem obrigatoriedade de receita para fazer, mas nós temos visto que algumas farmácias têm pedido a receita, principalmente quando trata da dose de 600 mil e porque é uma dose mais alta e isso está na visão do farmacêutico, por óbvio. E é um outro profissional que vai poder também ajudar na orientação, mas prescrição médica é fundamental para tu fazer o acompanhamento para tu poder ter certeza do que tu está fazendo, enfim, mas não dá para se contentar com o médico que diz que 40 está bom, que 20 está bom. Eu estou convencida disso. Não dá, não dá, não dá. Troca de médica. Sim, sim, com certeza. Se o cara está dizendo isso, tem que trocar de médica. Sim. Fábio, você poderia nos dar os números depois que você começou a utilizar as taxas de mortalidade de cristal? As pessoas têm perguntado também. Tem algum outro gestor público também já sendo influenciado pelo seu trabalho? Então, nós temos assim, Figueirão começou antes que nós, começou em janeiro. Eu queria muito ter começado em janeiro. Nós começamos em junho. E Beirão começou a usar vitamina D3? Figueirão começou a usar vitamina D3 para os pacientes crônicos em janeiro. Figueirão? Lá no Rio Grande do Sul também, é? Não, Figueirão é Mato Grosso do Sul. Ah, Mato Grosso do Sul. É uma cidade de 4 mil habitantes e eles começaram a usar. E é bem bacana. Quem quiser entrar, entra hoje no mapa do Mato Grosso do Sul, vai ver tudo vermelho, mapa de casos confirmados e óbitos de Covid. vai estar vermelho e o Figueirão está lá bem no cantinho assim, branquinho. Ah, que lindo! E assim, aqui em Cristal, a nossa incidência, ela não é uma incidência baixa. Acontece que aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma subnotificação muito grande. A nossa incidência é uma incidência real do que acontece realmente. Só para tu ter uma ideia, nós tivemos um caso positivo e aí testamos a família dela, todos de casa estavam positivos. E aí, assim, ela testou, deixa eu me lembrar, hoje é domingo, né? Ela testou sexta. Sábado de manhã ela deu positiva, nós testamos a família dela no sábado de tarde e sábado de tarde já tínhamos o resultado, sábado de noite já mandamos as amostras de todos os contatos deles e estão todos já de quarentena até a gente saber quem é positivo e quem é negativo. Ah, não, minto, hoje de manhã eu já recebi, hoje de manhã eu já recebi o resultado dos contatos dos familiares. Tu entende que assim a gente pega o surto? Assim a gente não deixa a pessoa transmitindo por aí? Então, esse dado é muito real porque nós testamos todos os sintomáticos respiratórios. A orientação é, tu tá com sintomas respiratórios, principalmente se tiver associado diarreia, liga pro número covid, nós agendamos uma consulta e essa consulta nós já entramos ali com os medicamentos preventivos com a dose de 600 mil e de vitamina D e aí depois nós marcamos a coleta da pessoa do terceiro ao quinto dia dos seus sintomas para ser na melhor época. E aí no outro dia de manhã ela coleta por exemplo na terça quarta de madrugada já recebo no meu whatsapp a lista dos positivos e negativos. Por que ela vem para o meu whatsapp? Porque eu sou prefeita porque eu sou prefeita a enfermeira mais antiga da rede com mais experiência e que conhece mais a população. Se eu não fosse prefeita não seria se eu não fosse enfermeira não seria ético eu receber. então eu já determino para todas as equipes normalmente como eu tenho vínculo maior eu já ligo para a pessoa a gente já tem uma acreditação diferente então eu disse olha tia calma não fica nervosa vai dar tudo bem e nós temos um monitoramento muito forte assim com as pessoas nós fizemos visita domiciliar casos mais sérios nós temos mais de uma visita domiciliar por dia casos mais sérios que eu digo que a pessoa começa a sentir um aperto no peito começa a sentir falta de ar e nessas circunstâncias nós já estamos com a noxeparina e aí as pessoas vão o técnico de enfermagem enfermeiro fazer visita mas eu tenho uma assistente social no meu gabinete que ela liga para as pessoas e eu ligo para as pessoas então a pessoa deve receber no mínimo uns três contatos por dia quatro às vezes até mais para saber como é que ela está maravilha e essas pessoas que receberam essa dose de 600 mil unidades você tem já alguma estatística do resultado disso a nível de perdas de falecimentos de pessoas com essas doenças crônicas nós não tivemos óbitos não tiveram óbitos nem hospitalizações nem óbitos tem hospitalizações não por covid não nós tivemos um óbito que aconteceu no dia 20 de julho mas o paciente saiu de cristal dia 6 de julho e esse paciente ele não estava usando vitamina D porque ele estava em tratamento era um paciente cardíaco e ele não quis ele optou por não tomar ele não quis tomar e ele foi transferido por uma obstrução arterial então ele ele foi transferido dia 6 e ele começou a apresentar sintomas respiratórios dia 17 dia 20 ele morreu dia 18 ele foi para a UTI então nós conseguimos inclusive eliminar ele da nossa lista sim porque ele está no nosso card a gente coloca ele foi uma perda muito difícil para todos nós foi o primeiro paciente de óbito covid mas nós conseguimos demonstrar para o estado do Rio Grande do Sul para a Secretaria de Saúde de que teria uma chance muito alta de ele ter tido ser acometido no zocomial porque nós tínhamos exames dos filhos quando vinham e o outro ia nós fazíamos PCR deles para saber se aquele que estava vindo do hospital não estava contaminado e aquele que estava indo para o hospital não estava contaminado para levar a contaminação para o hospital então quem testou positivo foi a filha que depois que o pai começou com sintomas respiratórios ela não veio ele começou com dia 17 ela estava lá anterior a isso temos o exame dela quando ela foi negativa e quando ela voltou ela já voltou positiva então para nós é muito claro que ele teve a contaminação dentro do ambiente hospitalar então tirando esse óbito nós não tivemos nenhuma hospitalização covid e nenhum óbito covid e agora esse paciente só para tu ter uma ideia esse paciente que foi transferido para um hospital local que ele pode ser visto como um caso covid porque ele chegou saturando 78 mas a gente desconfia que ele está com alguma perda de sangue porque ele estava muito pálido então ele pode ser visto com essa desaturação como um paciente covid e ele pode ser encaminhado para uma UTI e ele vai parar numa UTI covid como aconteceu no fim de semana passado o que aconteceu agora enquanto eu estava conversando contigo ele foi transferido a nossa equipe coletou suave nasal e já tem um carro levando para Pelotas esse suave para uma cidade 100 km de distância e nós teremos e nós teremos ainda essa noite o resultado do PCR então se ele for transferido a gente já vai saber que ele não é positivo e nós vamos garantir que ele não vai parar numa UTI covid e ele não será considerado covid entendeu o que uma atenção primária tem que fazer a gente tem que se espalhar muito cuidado a população de cristal de aproximadamente 8 mil habitantes não é Fábia já é um número muito significativo para o resultado que ela está tendo mostrando que isso é claro numa grande cooperação pública nós poderíamos expandir isso para milhões de pessoas para o mundo na verdade então o que se faz o que se faz numa determinada amostragem tendo os recursos necessários porque você está investindo aí bilhões em pesquisa de vacina imagina que você estivesse investindo nessa atenção primária imagina que você estivesse investindo exatamente nesse cuidado então você poderia ter resultados extraordinários a níveis mundiais também Wallace quem faz os nossos testes é prioritariamente uma equipe que preparou o seu laboratório para covid mas é uma equipe era originalmente uma equipe que fazia PCR em gado então existe uma liberação para o país todo onde todos os laboratórios veterinários com bioquímicos com biomédicos eles podem colocar os seus equipamentos a favor do covid se nós conseguíssemos que os gestores fizessem isso nós conseguiríamos ter os laboratórios de bioquímica os laboratórios das universidades e também os veterinários porque técnica é técnica a gente sabe se tu tira o RNA do vírus de um animal tu vai conseguir extrair o RNA do vírus de um humano é uma técnica e precisa ter os insumos para o humano então nós teríamos espaço para ampliar isso e que bom se nós conseguíssemos baratear isso e se nós fizéssemos esse controle de testagem com mais força possivelmente nós teríamos menos gasto hospitalar com UTIs com certeza é só uma curiosidade Fábia qual foi o custo que você conseguiu dessa dose de ataque de 600 mil unidades ah olha só eu não tenho a gente tem um número da dose original que é 2 reais e alguns centavos 2 reais e alguns centavos 2 reais eu não me lembro agora quantos centavos se é 2,6 2,26 nossa eu sei que tem o 6 no final se é 2,86 tem medo de mentir nossa mas é um custo muito baixo é baixo eu usei um parâmetro nós compramos dois respiradores aqui a 56 reais cada um 59 reais cada um 59 mil e nós compramos vitamina D para 2 meses da nossa população com mais de 35 anos para 2 meses por 88 mil e olha que foi uma compra pública que eu penso que agora a gente vai conseguir baratear mais ainda porque naturalmente a gente tem hoje já um mercado que está diferente eu penso que nós vamos conseguir baixar mais ainda então se a gente for pensar no investimento gente vamos tomar vitamina D com certeza é muito mais barato muito mais barato e muito mais eficaz isso aí que maravilha Fábio olha que exemplo lindo aí que você está nos trazendo que vocês que estão assistindo essa live compartilhem eu vou publicar essa segunda edição está lá no meu Instagram no IGTV compartilhem com o máximo de pessoas possíveis isso é um trabalho de utilidade pública onde nós estamos trazendo essa possibilidade de um gestor público comprometido com a atenção primária de saúde com a saúde preventiva ou seja para um olhar de cuidado com a saúde ou seja isso mostra que nós podemos realmente transformar o mundo os nossos exemplos as pessoas que estão fazendo que estão realizando elas são elas são inspiradoras para todos nós e o trabalho de Fábio é exatamente um trabalho de uma gestora pública comprometida com a sua população que está levando um cuidado está levando um afeto trazendo essa proteção e está tendo um resultado extraordinário e naturalmente eu não sabia dessa cidade de Figueirão eu vou procurar me informar você conhece a prefeita de lá é um prefeito o nome dele é Rogério e fala com ele você tem o contato dele Fábio tenho te mando mas sabe que eu não conversei com ele ainda eu converso com o doutor Vinícius que chorei com ele quando ele me mandou o mapa eu me emocionei muito porque ele é um jovem e ele convenceu o prefeito dele eu fico pensando eu olho para o doutor Danilo eles são um futuro eu me emociono porque eles são de muita coragem porque a maioria dos médicos colegas deles preferem garantir que não vão fazer aquilo que não tem evidência científica e eles encontraram evidência científica e eles sabe é de muita coragem é muito lindo assim e o resultado deles me emocionou muito porque acho que me pegou num dia que eu estava assim meia porque a gente enfrenta desafios né Wallace imagino flores é muito difícil o cara que não faz fica louco de vontade que tu esteja errando porque o que tu está fazendo é tão bonito tipo assim tomara que ela se rale vá tomara que ela sabe então não é fácil o mundo da política é um mundo de vaidades é um mundo muito pesado e para uma mulher é pior ainda imagino o que é uma mulher o que é aquela enfermeirinha o que é aquela guria o que ela acha que ela é entendeu não é fácil então eu admiro muito eu converso bastante com ele assim mas eu tenho o whatsapp do prefeito e vou encerrar essa live vou chamar ele porque eu ainda não conversei com ele e essa semana nós participamos de uma reunião doutor Danilo daqui de Cristal eu doutor Coimbra com toda a equipe médica gestora e a prefeita de São José do Norte que é um município aqui do Rio Grande do Sul que ela tem muito desejo de fazer a suplementação e eles já estavam com vitamina D no protocolo de tratamento precoce mas nós identificamos que eles cometeram o mesmo erro que nós aqui no Cristal uma dose mais baixa então agora eu espero que a gente consiga ter ajudado a eles também com certeza e a gente está em posição maravilha tiveram pessoas aqui que conhecem alguns disseram que iam mandar informação para alguns prefeitos então vamos viralizar vocês que estão assistindo essa live aqui gente viraliza compartilha com pelo menos cinco pessoas aí da sua rede de contato se alguém conhecer algum deputado algum vereador algum candidato a prefeito enfim pessoas que estão no campo da política gestores públicos que estão voltados realmente para o bem comum então compartilha porque de repente a gente cria uma onda e aí Fábio eu aguardo o contato porque eu também gostaria se ele tiver disponibilidade eu gostaria de entrevistá-lo também para saber desses resultados aí de Figueirão e a gente contribuir levando essa informação para que mais pessoas saibam dessas informações e que também outros gestores públicos se encorajem e se inspirem no exemplo de vocês tá bom? Teve uma pessoa que falou do prefeito da capital o prefeito Marquesan ele é meu amigo de anos e eu também já falei com ele sobre a vitamina D mas eu preciso defender os prefeitos eu sou uma prefeita da área eu sou prefeita eu sou prefeita eu sou enfermeira há mais de 20 anos eu milito na atenção primária de saúde eu conheço o SUS fui da CIB fui diretora do Conasemes que é o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde eu tenho obrigação de fazer certo para os prefeitos que não são da área eles ficam na mão da sua equipe técnica então é muito difícil você ser proativo a ponto de dizer não, eu vou fazer é porque ele não tem ele não tem o conhecimento que você tem é difícil é muito difícil é muito difícil é muito difícil mas enfim a gente está aí eu quero colocar as minhas redes sociais à disposição quero dizer que tem uma página no Facebook Fabia Richter tem o meu Instagram também arroba Fabia Richter eu não tuitei eu sei que tenho que tuitar você tem canal no YouTube também Fabia? não, não tem mas eu recebi uma provocação enorme da doutora Gisela de que eu tinha que conversar com as pessoas porque a minha profissão precisa dessa representação e hoje conversando com os meus dois filhos eles os dois dizendo que assim minha filha principalmente ela monitora algumas meninas e ela disse mãe nós precisamos de alguma forma conversar com as famílias porque a gente tem uma preocupação muito grande com os jovens e eles conversam com os jovens tem muito conflito com as famílias porque a mãe que não entende que o filho joga que o filho sabe está muito difícil porque o celular criou uma escravidão com os nossos jovens mas nós não temos outras coisas para oferecer então para o pai e uma mãe que não conhece isso nossa dá vontade para arrancar a cabeça da criança mas te levanta dessa cama sai desse quarto e aí a gente tem conflitos então talvez a gente tenha um canal no youtube mas é talvez eu não sei estou em pleno processo eleitoral quero eleger vamos co-criar isso aí vamos co-criar isso aí o que precisar de algum apoio também fica à sua disposição eu tenho um canal no youtube nós vamos levar eu vou pedir para a minha equipe subir essa live aqui amanhã a gente vai estar subindo ela no youtube e no facebook também para que a gente aumente esse alcance e eu gostaria de pedir a você para deixar uma mensagem final para as pessoas que estão aqui assistindo a live gostaria de agradecer por todo esse trabalho que você está fazendo isso nos traz esperança ver gestores públicos com esse engajamento com essa trabalhando com tanta dignidade e trazendo esperança porque na verdade é isso é um trabalho como esse traz esperança traz essa possibilidade que nós podemos fazer diferente que isso sejam células você com o prefeito de Figueirão sejam células que possam se reproduzir possam viralizar e sobretudo influenciando que como a internet hoje as pessoas vão criando redes todas as pessoas que estão aqui gente copia o link dessa live joga lá no seu grupo de whatsapp publica lá está liberado eu vou liberar para você vou publicar amanhã em alguns grupos também vou pegar o link vocês copiam viraliza isso aí nos grupos de whatsapp da família dos amigos porque a notícia é boa nós temos muitas notícias ruins sendo viralizadas até muitas mentiras infelizmente e aqui nós estamos falando de algo que transforma de algo que empodera as pessoas de algo que traz esperança então eu conto com vocês para que a gente possa viralizar leve essa informação para que a gente possa multiplicar e mais pessoas possam ser beneficiadas eu vou passar para você Fábio deixar uma mensagem aí para a gente toda essa sua experiência e expressar a minha gratidão por todo esse trabalho que você está fazendo eu quero primeiro agradecer o convite dizer o que eu já disse assim que quero ser tua amiga acho que a gente fala de coisas muito semelhantes também quero mandar um abraço para a Dora Pires ela é presidente nacional das mulheres do PSB ela é daí de Pernambuco e ela está nos assistindo na live ah que legal então um grande abraço uma mulher Glória Pires Glória Pires Dora Dora Pires está bem Dora estou aqui à disposição também para contribuir no que for possível para divulgar tudo isso viu isso e ela enfrentou covid esteve na UTI então Dora melhora as suas taxas de vitamina D que vai te fazer bem mandar um grande abraço para a equipe daqui do município que está assistindo dizer que a gente que eu sou muito grata grata a Deus por cada um de vocês e agradecer a todos os cristalenses também aí que estão assistindo que eu vi que entrou vários e fico feliz assim deles prestigiarem e porque quando a gente é político a gente e eu sou uma pessoa muito assim as pessoas me amam e me odeiam porque eu tenho muita posição né e às vezes eu machuco por óbvio as pessoas mas eu estou saindo do mandato muito feliz com os resultados nós mudamos culturalmente uma comunidade que era 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 meu padrinho vinha de Porto Alegre da capital e dizer assim estou indo para a Vila Cristal e eu dizer que isso que vila hoje nós somos uma cidade nós somos reconhecidos pelo nosso potencial e nós assim estamos encerrando o mandato com muitas obras mas a grande obra que nós fizemos foi cuidar das pessoas e nós fizemos pessoas melhores nesse período todo então eu quero desejar muito que todo mundo assim tome muito sol se vire para o sol olhem a energia do sol recebendo a energia do próprio Deus que vocês possam assim buscar afeto amor que a gente possa melhorar a nossa imunidade mas melhora a imunidade com a vitamina D mas melhora também com tudo aquilo de bom que tu puder passar para as pessoas que nós não sejamos egoístas que a gente possa ser além da medida generoso porque a gente precisa olhar para o outro a gente precisa parar de olhar para a gente compre dentro do seu município compre no barzinho mais perto da tua casa hoje a melhor coisa que tu pode fazer usa a máscara o tempo todo para tu poder tirar a máscara dentro de casa sorria bastante pelo olhar e assim faça tudo de melhor coma o melhor que puder evita fazer qualquer coisa e se tu é doente crônico acredita que essa doença é terrível para aquelas pessoas que estão debilitadas e é por isso que tu tem que melhorar a tua taxa de vitamina D porque a vitamina D baixa vai te colocar numa condição muito ruim que Deus proteja cada um de nós e que nos dê uma vida longa e plena muito feliz tudo de melhor uma boa semana a todos boa semana Fábio muito obrigado parabéns mais uma vez para o seu trabalho gratidão a todos vocês que estiveram aqui foram duas horas estivemos juntos aqui e que vocês possam ser veículos de transformação também então a melhor forma da gente se transformar é aquilo que a gente aprende a gente ensina a gente passa para a fé o que é bom a gente viraliza então vamos criar a cultura de levar o que é bom para que cada vez mais pessoas possam acessar aquilo que está nos transformando fazendo da gente uma pessoa melhor então uma boa noite a todos vocês amanhã de manhã eu estarei fazendo uma live falando sobre a dor da perda eu estou falando desse tema porque eu tenho recebido muitas pessoas falando das perdas familiares dos entes queridos ou medo da perda o medo de perder alguém o medo de adoecer então amanhã às oito horas no Instagram nas três mídias eu estarei Facebook e YouTube Instagram falando às oito horas sobre o medo da perda e como a gente também se preparar para algo que a gente sabe que é a única coisa certa que nós temos é que nós vamos morrer mas a gente nem sempre se prepara nós não temos uma cultura de preparação para a morte eu vou estar trazendo como eu visitei eu estive na Índia tive uma experiência muito interessante com o budismo tibetano que trabalha muito essa questão da morte de uma forma mais digamos assim eles se preparam até para morrer então eu vou contar um pouco da minha experiência espero contribuir com as pessoas que já perderam alguém ou que estão com medo de perder alguém em função de toda essa situação que horas fala assim amanhã às oito horas Fábio amanhã às oito horas é que o pessoal está perguntando aqui às oito horas da manhã às oito horas da manhã nas três mídias aqui no Instagram também no meu canal no YouTube e no Facebook tá bom? eu aguardo quem tiver quem puder eu aguardo vocês vai ser um tema onde eu vou trazer reflexões também para confortar as pessoas e se prepararem para algo que a gente sabe que vai acontecer com todos nós não sabemos quando mas é inevitável faz parte dessa transição Fábio uma boa noite gratidão eu aguardo lá o contato do prefeito de Figueirão se for possível eu gostaria quem sabe também de ter um momento com ele para a gente ajudar a contribuir a propagar mais essas boas notícias tá bom? um abraço ao doutor Coimbra e toda a equipe dele que ele foi assim nossa foi uma benção conhecer e poder conversar com ele a gente tem conversas longas que bom se nós pudéssemos conversar todos os dias nós os dois assim tivemos uma sintonia muito grande eu quero passar o resto da minha vida assim perto dele sem dúvida o doutor Cis Coimbra é uma referência é uma pessoa que eu admiro muito quero agradecer a ele porque foi ele eu cheguei até você através dele ele mandou a informação da sua live quando eu vi a live eu digo doutor Ciscer faz o contato com a Fábio aí ele prontamente mandou o seu telefone quero agradecer ao doutor Ciscer a toda a equipe dele o pessoal aí do protocolo Coimbra do Instagram que tá sempre divulgando o que a gente tá fazendo também e também agradecer a toda a sua equipe que eu sei que você não trabalha sozinha e você deve ter uma equipe maravilhosa pra tá fazendo um trabalho desse é aquela coisa precisamos ter boas companhias também para tocar a frente trabalhos grandiosos então parabéns a todos vocês aí e a população de Cristal vocês estão sendo presenteados aí por um trabalho magnífico e que vocês propaguem também isso aí pra que a gente possa espalhar boa notícia pelo mundo boa noite a todos vocês e aguardem quem puder amanhã às 8 horas da manhã será um prazer encontrar vocês aí tchau Fábio boa noite tchau 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 Obrigado.